1, 2, 3, 1, 2, 3 Campeando um rastro de glória Vem o sovado de pialo Erguendo a poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio que vive em mim Bate um tambor no meu peito O negro também assim Tempera e adoça o meu jeito Com laço e com bolhadeira Com garruxa e com facão Desenhei pátria e fronteira Pago querência e nação Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Eu sei que não vou morrer Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Sou a gaita corcoviando Nas mãos do velho gaiteiro Dizendo por onde ando Que sou gaúcho E campeiro Eu sou o moço que canto Pago em cada canção E traz na própria garganta O eco do seu violão Sou guri pelo duro Campeando o mundo de amor E me vou Rumo ao futuro Tendo no peito um tambor Eu sei que não vou morrer Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Campeando as próprias origens Campeando as próprias origens Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Eu sei que não vou morrer Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Vai achar Campeando as próprias origens Campeando as próprias origens Qualquer guri vai achar Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Nós fizermos Legenda Adriana Zanotto